Então, o que que esse psicólogo, ele fez uma teoria, né? E teoria psicológica, ela surge em várias, né? E eu não tô dizendo que uma é melhor ou pior do que a outra. O importante da teoria é ela te dar uma solução e uma solução que funciona, né? Senão, a teoria, ela é uma ideia. E, de fato, é uma teoria muito bem bolada. Por quê? Porque o pânico, quem teve o pânico, ele é uma crise de liberação adrenérgica muito intensa que atinge um pico, em média, em 10 minutos. Em 10 minutos, você vai estar inundado de adrenalina por um alarme falso e uma das sensações que você vai ter é uma sensação de que você tá enlouquecendo, de que você vai ter um infarto, de que você vai ter um AVC ou que você vai perder o controle. Porque é algo muito agressivo. Só que o que que acontece? O pânico, ele vai, depois que começa isso, a produzir umas novas sensações. Uma sensação, às vezes, de sufocamento. Às vezes, a sensação de formigamento no nariz, na boca, na ponta dos dedos, na ponta dos pés, sensação de dormência. Ele pode vir com uma sensação de desmaio. A sensação de que você, o coração, bate muito forte. Você tem um infarto ou uma arritmia. A sensação de que você está com a garganta fechada e você vai asfixiar e tem um desligamento da realidade. Você sente que você tá saindo do seu corpo ou que você está fora da realidade. A realidade é meio que um sonho. Você tá desconectado. O que faz o quê? Faz com que você fique mais ansioso e isso faz com que ela dure um pouco mais de tempo. Mas o que ocorre é que, a partir disso, esse psicólogo teorizou algo que é muito bem bolado. Ele falou, olha, será que o pânico, na verdade, não é uma reação em que a pessoa, o corpo, pode achar que tá sufocando, mas não tá? E ele, a partir disso, ele desenvolveu essa teoria. A teoria do alarme de sufocamento errado. O que diz essa teoria dele? Que existe, em todo ser humano, um alarme, um gatilho, pro nosso cérebro entender que a gente tá com falta de oxigênio e liberar um tipo de respiração muito rápida. Então existe um alarme de sufocamento em todo mundo. Isso é uma teoria dele. Quer dizer que existe? Existe em uma grande parte das pessoas, mas não é em todo mundo que tem isso. E esse alarme, ele é calibrado pelo nível de gás carbônico no sangue. Quando tem muito gás carbônico, o cérebro vai entender que você tá sufocando e aí você vai respirar mais rápido. E olha que teoria bem bolada, né? Por quê? Porque ele falou, olha, será que as pessoas que têm pânico, na verdade, elas não têm uma sensibilidade maior ao gás carbônico? O cérebro delas percebe que tem gás carbônico a mais do que tem? E elas começam a deflagrar essa reação de sufocamento? Poxa, isso é uma baita teoria. Só falta o quê? Só falta a gente ver se ela é comprovada e ver se isso funciona pra tratar o quadro, né? E isso funciona pra algumas pessoas. Foi feito vários testes na década de 90 ali, quando tinha uns 10 anos, antes do Tetra, em que você dar gás carbônico pra algumas pessoas vai induzir ela a ter uma crise de pânico. Mas não é em todo mundo. Quer dizer o quê? Quer dizer que uma parte dos quadros de transtorno de pânico, eles são devido a uma hipersensibilidade ao gás carbônico, pelo menos em parte. Isso é uma coisa que eu acho bacana de colocar. Por quê? Porque a gente fica muito ainda nessa briga do que é mental, psicológico e do que é físico. Mas o psicológico, ele não é encarado como algo que é equivalente ao físico quando a gente fala. O nosso corpo, ele encara. O nosso corpo não faz a menor diferença se a gente está tendo uma ameaça que vai agredir o nosso sistema psíquico do que vai agredir o nosso corpo. Ele não tem a menor, ele não consegue diferenciar isso. Ele diferencia ameaças internas de externas. Agora, se é físico, se é psicológico, pouco importa, a reação é a mesma. Isso, entender isso pra quem tem pânico, alivia muito. Isso, primeiro, que dá uma autorização você a ter aquilo. Eu tive isso de uma forma espontânea. A primeira vez estava dirigindo. É desesperador. Isso é uma sensação de morte. É a mesma sensação se alguém colocar uma arma na sua cabeça. Essa é a mesma sensação que, na teoria, a gente chama na psiquiatria de medo. E medo é uma sensação frente a um perigo que ameaça destruir o seu corpo. Um perigo real, visível e altamente letal. Isso é algo que é evolutivamente desenhado. Essa hipótese tem em outros mamíferos. Quando a gente tem um predador, quando a gente tem uma ameaça à vida. E nesses quadros, a gente não tem que pensar. A gente vai ter que ou lutar ou sair. Eu explico isso várias vezes em outros vídeos, no treinamento para mentes ansiosas. E entender isso é importante. Mas como acontece, então, em uma parte das pessoas com pânico? Que a tolerância baixa ao gás carbônico faz com que o cérebro dispare um alarme de sufocamento. Quando o cérebro percebe que tem muito gás carbônico, ele vai fazer com que a gente respire rápido. Por quê? Porque respirar rápido manda o gás carbônico embora e vai puxar o quê? Vai puxar o oxigênio. Ele precisa de oxigênio, mas ele precisa principalmente mandar o gás carbônico embora. E isso é muito bom. Isso é bom quando não tem muito gás carbônico. Se a gente fica tentando prender a respiração embaixo d'água, uma hora a gente não aguenta, aumenta o gás carbônico e a gente vai subir. É isso que faz a gente não conseguir prender a respiração por muito tempo. E a gente vai respirar como? Calminho? Não. Por quê? Porque a gente quer recuperar o oxigênio e mandar embora o gás carbônico. Agora, imagina se isso acontece quando os níveis de gás carbônico estão normais. Você não está com excesso. Imagina que isso acontece de forma falsa. O que começa a acontecer? Você começa a ter falta de gás carbônico. Ele começa a baixar demais no corpo. E o que acontece quando tem pouco gás carbônico? Existe um fenômeno. Eu já falei isso. Eu sei que os nomes são complexos. Mas quando diminui muito o nível de gás carbônico e o de oxigênio aumenta, também não é legal. Por quê? Porque isso vai deixar o sangue alcalino. Vai causar uma reação. Enfim, não é simples assim. Isso é uma simplificação. Chamada de alcalose respiratória. Enfim, os termos que a gente aprende no segundo, terceiro ano da medicina e acha que não vai usar para nada nunca mais. A gente, isso às vezes bate na porta. Então o sangue vai ficar alcalino por um excesso de respiração. E o que o sangue alcalino faz? O sangue alcalino, entre outras coisas, ele vai fazer com que as nossas carótidas, que são os vasos, os principais que vão irrigar o cérebro, elas se contraiam. O sangue alcalino, ele contrai um pouco as carótidas. Vai menos sangue para o cérebro. E quando vai menos sangue em algumas áreas do cérebro, começam a ter algumas reações neurológicas que vão ser assustadoras, mas não são graves. Por quê? Porque não tem como a gente, caso seja isso, não tenha outra doença, não tem como a gente, por livre e espontânea vontade, ter algo grave nisso. Uma hora para. Uma hora o bulbo ele para, ele corta, ele fala, para, respira normal, ele desliga. Mas, num primeiro momento, o sangue alcalino vai contrair as carótidas, menos sangue no cérebro, menos sangue no cérebro, dá tontura. Menos sangue no cérebro, dá formigamento. Menos sangue no cérebro, faz com que a gente tenha uma alteração na percepção, nos sentidos. E você sente que você está saindo do corpo, você sente que você está saindo da realidade. Que nós chamamos de desrealização e despersonalização. Se você tem isso, junto com sintomas de uma crise de pânico, isso é exclusivamente causado pela alcalose, por uma falta de gás carbônico no seu sangue, um excesso de oxigênio, por incrível que pareça. Causa dormência, causa a sensação de desmaio. É muito assustador. Imagina você ter isso num pico, uma rajada de adrenalina, que vem com a sensação de um perigo iminente, e além disso, você começa a ter esse tipo de alteração na sua percepção. Você começa a sair da realidade. Você começa a sentir que está anestesiado o seu rosto, os seus braços. A alcalose faz os músculos contraírem também. E isso pode fazer com que a gente tenha uma posição que às vezes fica assim. Isso também, imagina que acontece isso. Qual que é a primeira coisa que a gente vai pensar e tem que pensar? Que eu estou tendo alguma coisa grave, que eu vou morrer. Que eu estou ou ficando louco, ou eu vou perder o controle, eu vou, enfim, algo horroroso vai acontecer, minha mente está se dilacerando, ou eu estou tendo um infarto, eu estou tendo um AVC, ou estou tendo algum problema pulmonar. e é importante que na primeira vez que você tem que se levar ao pronto-socorro. Claro que é importante. Por quê? Porque, claro, tem algumas características que sugerem ou não, mas na primeira vez a gente tem que ir no pronto-socorro, tem que fazer exames, tem que ter um médico clínico e um cardiologista que falem para a gente com uma certeza se a gente tem ou não tem. alguma coisa cardíaca ou física. A pior coisa que um cardiologista pode fazer, eu sei que não é culpa deles, alguns são muito bons, outros às vezes por uma questão de insegurança. Eles falam, olha, você não tem nada, você não tem nenhum problema, está tudo normal, mas toma este propranolol, que é um remédio que, depois eu vou falar em outras lives, ele diminui um pouco os batimentos cardíacos, ele bloqueia a adrenalina periférica. Isso é um problema. Por quê? Porque se você está na dúvida, se você tem ou não, o que vai acontecer? Você vai ficar mais ansioso, você vai começar a checar mais o seu corpo, você vai começar a pesquisar mais, você vai começar a medir mais os batimentos cardíacos, você vai começar a medir mais a sua pressão e você vai ficar cada vez mais tenso. A chance de você ter outra crise de pânico é muito alta e isso tende a se alimentar. quando a gente começa a ter um padrão de qualquer sintoma, mas principalmente um padrão de sintomas relacionados a medo, o cérebro tende a criar um hábito. Então, a questão do cardiologista, e isso eu posso sugerir para vocês e podem falar que foi que eu mandei aí, mas não que eu sou cardiologista, eu não quero influenciar no trabalho deles, cada um o seu quadrado. Mas é que propionolol, ele serve para tratar pressão e tratar alguma arritmia, que aí com certeza o cardiologista não ia mandar você, embora para casa tranquila, falando que não tem nada. Então, é importante você perguntar, eu tenho ou não tenho? Muitas vezes o cardiologista vai dar alguma coisa porque ele está inseguro e o propionolol pode diminuir os batimentos, mas assim, funciona muito pouco para a ansiedade, ele é usado em casos muito específicos, mas a ideia é que a gente tem que ter essa certeza. E pode ser que você tenha alguma questão que descobriu e ter pânico também, não tem problema, mas a indefinição e a incerteza é muito pior para a ansiedade do que a gente saber o inimigo. Por isso que muita gente, quando a gente está explicando, elas ficam ansiosas porque a gente ficou fugindo disso e não quer ter nada. Mas isso não te define, normalmente a gente fica ansioso porque a gente compra um julgamento de que isso quer dizer que eu sou fraco ou quer dizer que não tem o que fazer. Não, isso é muito real. Tanto é que 30% das pessoas em São Paulo, nesse estudo, vão ter ao longo da vida pelo menos um quadro, um transtorno ansioso. Tem gente que vai ter pânico, tem gente que vai ter uma ansiedade por julgamento, uma ansiedade social, uma dificuldade em parar de se preocupar, em lidar com a incerteza. Cada um vai ter o seu, digamos, o seu alvo preferido. Pode ter mais do que um, não tem problema. A ideia é que isso em 2012, um em cada três pessoas. Imagina agora, depois da pandemia, será que isso aumentou ou será que não? A gente não tem dados totalmente certeiros, mas a estimativa é que tem aumentado pelo menos um quarto.